Noticiário Regional com Ruben Santos. A Madeira continua a ser a região com o índice de transmissibilidade da Covid-19 mais elevado do país, situando-se nos 1,26. A média nacional está nos 0,87. De acordo com o mais recente relatório de situação da doença, publicado pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a Madeira registrou uma média diária de 83 novos casos de Covid-19 na semana de 25 a 29 de outubro. Já a taxa de incidência acumulada a 14 dias por cada 100 mil habitantes conta quase 327 novas infecções do vírus SARS-CoV-2 no todo nacional. E, tendo em conta os mesmos 5 dias em apreço, registrou-se uma média de 735 novos casos diários. 63 euros. Este é o valor médio gasto por cada turista que chega ao Porto do Funchal a bordo de um navio de cruzeiro. A informação foi avançada esta manhã pelo vice-presidente da ACIF, Gonçalo Camelo, após um estudo realizado pela entidade gestora dos portos da Madeira. Tem a ver um pouco com a parte de análise dos consumos da parte dos navios cruzeiros relativamente às pessoas, aos passageiros que, portanto, desembarcam dos navios e acabam por consumir, encontrar-se um pouco em todas as atividades da própria ilha, que permite, digamos, perceber os gastos, os consumos envolvidos, as médias de consumos. Estamos a falar numa média de mil e poucos, mil e duzentos, digamos, inquiridos. Temos um valor de 62 mil euros de consumo dessas pessoas, uma média também de 63.04 euros, que no fundo dá por média por passageiro. O responsável vinculou ainda que estes mesmos turistas se mostram extremamente satisfeitos com a passagem pela capital madeirense e muitos dos visitantes elegem mesmo o Funchal como a melhor cidade do itinerário. O rating da experiência dos passageiros foi excepcional, quer dizer que classificaram sempre nas médias dos 8 e 9 de 1 a 10, o que é excelente. Aquela perspectiva de querer voltar, porque realmente gostaram imenso, as preferências. Interessante que nós fizemos aquelas perguntas abertas. Qual é as locais preferidas de visitar? E acabou por, na maior parte dessas pessoas, a dizer que é a ilha e o Funchal. Portanto, o resto estamos a ver Lisboa, Porto, tem uma... Portanto, no itinerário que escolhem, o preferido é o Funchal. Portanto, isso também acaba por ser muito importante e é bom para a ilha, digamos, esta preferência. O Porto do Funchal que recebeu hoje os navios de cruzeiro Costa Pacífica e Seaborn Sojourn para escalas de 10 e 12 horas, respectivamente. O Costa Pacífica chegou de Lisboa com cerca de 1.700 passageiros e 936 tripulantes, a parte às 5 da tarde para a ilha de Fuerteventura, nas Canárias. Já o Seaborn chegou bem cedo à capital madeirense, precisamente proveniente de Fuerteventura. A bordo viajam cerca de 300 passageiros e outros 300 tripulantes. Segue pelas 6 da tarde para Lisboa. Amanhã, regressa ao Porto do Funchal o MSC Magnífica, que aqui iniciou um cruzeiro de 13 noites, a 23 de outubro, onde embarcaram 229 passageiros, a grande maioria madeirenses. Ainda pelo Porto do Funchal, foi assinado hoje um protocolo a bordo do navio Globo Marinho entre o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Porto de Santelaine. A ideia é florestar a Ilha Dourada, conforme indicou no presidente do IFCN, Manuel Filipe. O Porto Santo tem um desafio ainda maior relativamente a estas duas áreas. Relativamente à questão florestal, o Porto Santo é daquelas regiões que ficaram sem floresta no passado. Portanto, há 120 anos atrás o Porto Santo não tinha uma árvore no seu espaço florestal. Trabalho o arde começado pelo Chiapa de Azevedo, ao qual outros continuaram. E nós hoje, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, associado a algumas empresas, e agora associado ao Grupo Sousa, iremos continuar esse desidrato. Hoje temos uma floresta com cerca de 380 hectares e queremos, obviamente, aumentar. Por sua vez, Carlos Perdigão Santos, da Porto Santo de Laine, sublinhou o prazer que é associar-se ao Instituto ligado à conservação da natureza, uma vez que um dos pilares do Grupo Sousa é também a responsabilidade ambiental. É um orgulho estarmos envolvidos aqui na criação desta zona florestal e na ajuda à plantação de árvores no Pico Castelo, na medida em que, de facto, tendo nós uma presença tão emblemática no Porto Santo, faz sentido que nós tenhamos estas, ao somar de várias iniciativas, temos o ano todo, mas ter esta iniciativa que é um pouco mais visível do ponto de vista do público. Esperamos que esta iniciativa, em particular, tenha um impacto positivo na qualidade da população do Porto Santo. E, portanto, aqui, a Porto Santo de Laine, mãos dadas com o Instituto, como já foi mencionado, vamos plantar 500 árvores e vamos manter essas mesmas 500 árvores na zona do Pico Castelo. No fundo, cumprindo este designio ambiental, que é a responsabilidade também de todos. O administrador da Porto Santo de Laine que fez votos que este protocolo se mantenha por muitos e bons anos, além de reafirmar a vontade do Grupo Sousa de querer estreitar esta relação. Foi cancelado o voo proveniente de Nova Iorque, com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira, agendado para as 9h20 da noite de ontem, 3 de novembro. O voo número S4266 marcaria o reinício da ligação aérea direta semanal entre a cidade norte-americana e o arquipélago madeirense, que fica agora adiada. A aeronave da SATA tinha previsão de chegada ao aeroporto de Santa Cruz às 8h da manhã desta sexta-feira. Contudo, segundo informações apuradas pelo Diário de Notícias da Madeira, não chegou a partir do aeroporto de Ponta Delgada, devido a uma conjugação de fatores, nomeadamente meteorológicos, operacionais e técnicos. O voo Madeira-Nava Iorque mantém-se agendado para às 5h da tarde de hoje, conforme consta no sítio oficial da internet da ANA Aeroportos de Portugal. A próxima ligação Nova Iorque-Madeira está prevista para quinta-feira, 10 de novembro, com chegada agendada para às 8h da manhã do dia seguinte. O coordenador regional do Sindicato dos Professores da Madeira, Francisco Oliveira, mostrou-se hoje preocupado com o envelhecimento da classe docente. Este foi apontado pelo sindicalista como um dos principais problemas do ensino, a propósito da realização do 13º Congresso dos Professores da Madeira, que decorre no Hotel Savoy Palace. Importa termos um congresso com 302 congressistas, que é, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso. E depois, aquilo que vamos debater, na nossa perspectiva, será o principal problema da educação neste momento em Portugal e na Madeira também, que é o envelhecimento e o desgaste dos docentes. Isto, às vezes, pode parecer um discurso corporativista, repetitivo, mas não, esta é a realidade. Não estão a entrar novos professores. Significa que, de ano para ano, a média de envelhecimento é de um ano. É fácil fazer contas. E significa que, neste momento, a média já está na casa dos 50 anos. São muito poucos os professores com menos de 40 anos e há um constante desgaste daquelas pessoas que há tanto tempo estão a dar o seu melhor. Porque aquilo de que se queixam os professores com esse desgaste, e a partir de certa altura isso é quase inevitável, é que, diariamente, ter que lidar em simultâneo com 15, 20 ou, às vezes, até 30 crianças ou jovens, mas, evidentemente, que está acima daquilo que, muitas vezes, já são as forças naturais e, aqui, força física e força anímica e também mental para lidar com a exigência que esta profissão exige. Presente na iniciativa, o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, preferiu destacar o facto de a profissão ser atrativa na Madeira. É sempre possível fazer mais e, felizmente, que temos sempre esse objetivo. Mal estaríamos, já tivéssemos tudo concretizado. Aquilo que acontece relativamente à carreira docente na região, podemos considerá-la atrativa. Nós temos um conjunto de princípios, desde uma vinculação que acontece automaticamente ao fim dos 5 anos de serviço, desde uma redução da carga horária a partir dos 50 anos, a redução das funções e dos cargos na escola na componente letiva e, obviamente, que consideramos que a carreira docente é uma carreira atrativa. É uma profissão extremamente importante na sociedade. Nós não temos nenhuma outra área do conhecimento sem a existência de professores. Outro dos convidados foi o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que arrancou palmas por diversas ocasiões aos presentes. Um desses momentos sucedeu-se quando Pedro Calado admitiu que os professores substituem muitas vezes os próprios pais. Enquanto ia para a Câmara, logo de manhã, ia a pensar que eu ainda sou do tempo, enfim, não sou assim tão velho quanto isso, tenho 51 anos, mas ainda sou do tempo em que nas salas de águas, pelo menos nos salesianos, que foi onde eu estudei, ainda sou do tempo em que o professor era o último a entrar na sala e, quando o professor entrava, os alunos levantavam-se todos na turma. Portanto, isto não foi há muito tempo, isto foi na década de 80. Hoje, enfim, não é preciso sequer fazer comentários, porque vocês estão nas aulas todos os dias e conhecem a nossa realidade. Sei que vocês têm hoje um trabalho que vai muito para além da competência profissional que vocês têm. Nós, a nossa geração, ainda teve muita sorte, porque tínhamos, com certeza, encarregados de educação que podiam ficar em casa e acompanhar a educação dos seus filhos. Hoje, hoje cabe ao professor complementar essa falta de acompanhamento que há em casa. E o que é que acontece na prática? Vocês, professores, têm uma dupla responsabilidade, ou uma tripla responsabilidade. Para além de serem professores, têm o dever ou a responsabilidade de acompanhar todos os dias a educação de pessoas que não são vossos filhos. Sob o tema, haverá futuro para a educação sem o rejuvenescimento docente? Este evento conta com a presença de cerca de 300 delegados do Sindicato dos Professores da Madeira, bem como convidados dos outros sindicatos da FANPROF e USAM. Elvio Sousa desafiou hoje o Governo Regional a explicar a todos os madeirenses porque é que, na região, uma garrafa de gás custa mais 11 euros do que nos Açores. Isto quando é destaque na imprensa regional, nomeadamente no Diário de Notícias, que 700 famílias são beneficiárias do programa Gás Solidário. Hoje o Governo Regional da Madeira anunciou, e bem, que 600 famílias são beneficiárias do programa Gás Solidário. Mas o que o Governo esqueceu de referir é que estes beneficiários do gás solidário só acontece quem é beneficiário da tarifa social e também, o que o Governo esqueceu de dizer, é de que uma garrafa de gás custa 18,30 euros nos Açores e 29,35 euros na Madeira. Ou seja, uma disparidade de 11 euros que merece explicação urgente da parte do Governo. E para o JTPP a explicação é simples e esclarece. Como já não bastasse o IVA a 22%, que penaliza transversalmente todos os bens e serviços consumidos na região e os custos por quilómetro superior em 18% relativamente à mercadoria que é expedida para os Açores, o mais incrível é chegar à conclusão que pagamos mais 11 euros por garrafa de gás, estando a Madeira mais perto do continente do que os Açores. Joel Tagu mostrou-se satisfeito pela forma como os jogadores e jogadoras do Marítimo foram ontem recebidos na Escola do Carmo, em Câmara de Lopes. O avançado do Marítimo, à margem de mais uma visita a um estabelecimento de ensino, admitiu que a vitória alcançada em Passos de Ferreira, a primeira desta temporada, trouxe mais energia à equipa. Nós precisávamos de uma vitória e da maneira que foi, ainda fora de casa, eu acho que foi uma vitória importantíssima para nós e também para juntar as forças nesse exato momento. Eu acho que é só essa vitória que nós precisávamos para estar mais confiante, para estar mais juntos, ainda mais do que já estávamos, para poder seguir a nossa caminhada rumo ao nosso objetivo. Daí que a expectativa para o jogo deste domingo, diante do Famalicão, seja maior. A expectativa é a mesma de sempre, vamos jogar para ganhar e nós precisamos dos três pontos nesse exato momento para poder crescer na classificação e vamos dar o nosso melhor para poder os três pontos ficarem na nossa casa. Eu acho que todos os jogadores sempre deram o seu melhor em prova do grupo primeiro, porque eu acho que a equipa se sobressai sobre qualquer jogador e todos os jogadores deram o seu melhor, é óbvio, estávamos numa fase um bocado complicada e nesse exato momento eu acho que as coisas estão ficando melhor e os próximos dias vão ser ainda mais resolvidos. Confrontado com as duas grandes penalidades que não concretizou em momentos decisivos para a equipa, o jogador do Marítimo admite que esses foram momentos difíceis para si. Sim, foi difícil, porque falhar a penalti, isso ninguém quer, mas nós vimos até os melhores falham, então é só não baixar a cabeça, trabalhar, que os próximos você vai estar lá para festejar. Como é que encara agora o facto do Jesus Ramirez ter titular e o Joel ter, pelo menos o jogo ter de cair no banco? Não, mas isso somos jogadores, ninguém assina um contrato dizendo que vai jogar titular ou não. Então depende do momento, se ele está no melhor momento ele joga, eu tenho que me concentrar a dar o meu melhor para ajudar a equipa. Eu acho que nesse exato momento a força da equipe se sobressai sobre o individual e é isso que está acontecendo. Esta manhã o Marítimo realizou a sessão de trabalho no seu estádio, o palco do jogo deste domingo, frente ao Famalicão, a partir das 6 da tarde. Um jogo que conta com relato e acompanhamento ao segundo aqui na TSF. Tal como o diário já tinha avançado, o plantel profissional Verde Rubro voltou a trabalhar nos Barreiros, mais de dois anos depois, em virtude do novo relevado colocado no início desta temporada, se apresentar já em condições para que tal aconteça. O Comando Regional da PSP informou que relativamente à sinistralidade rodoviária, verificada no período compreendido entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro, ocorreram um total de 46 acidentes de viação. Este número de sinistros resultou num total de 10 feridos ligeiros e 2 feridos graves. Um dos feridos graves, que resultou de um incidente no Conselho de Santa Cruz, acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendoza. Ainda durante o referido hiato temporal, a PSP desenvolveu uma série de operações de fiscalização rodoviária que resultaram na materialização de 10 detenções por condução sob o efeito do álcool, duas detenções por condução sem habilitação legal, uma detenção por condução sem habilitação legal e sob o efeito de álcool e ainda uma detenção por recusa em efetuar o teste de alcoolemia em São Vicente. Legenda Adriana Zanotto